Olá! Olá! Como dissemos ontem, a gente não tem certeza se hoje o plano seria fazer mosteiros e pontos turísticos e tal, ou se o plano seria ficar sentado de boa num Roupon Roupon Office de Tour para só assistir a cidade. Como vocês estão vendo, nós estamos, nesse exato momento, no mosteiro dos Jerónimos. Jerónimo! Então, parece que o plano, por enquanto, está sendo seguir o rolê... Mosteiros, igrejas e pontos turísticos. Tentar achar pontos turísticos. Eu estou um caco. É, sim, está. Ela insiste que está legal. Eu estou bem. Tirando a gripe e tal. Mas acordou duas horas depois do que a gente tinha planejado. E você não voltou a dormir. Então, gente, você não ia acordar mesmo? Eu só acordei duas horas depois porque eu acordei sozinha, porque depois teve gente que voltou a dormir e não acordou de novo. E estamos aqui no mosteiro dos Jerónimos, que a Isis, muito belamente, qualificou como uma arquitetura rococótica. Me parece rococótico. Porque, ao mesmo tempo que tem uns traços característicos do período gótico, me parece cheio de firula do período rococó. Se bem que os arcos, eles não são em bico, né? Só são em bico por dentro. Aí eu fiquei meio na dúvida. Como que é por dentro? Tá vendo que os arcos formam biquinhos? Tipo aqueles da Inglaterra. Aqueles eram góticos. Ah, é verdade. Aqui eles são, por fora, a sua pele é normal. Mais redondinho, é. Talvez seja... Não está com cara de barrofo, porque tem espetinho mesmo. Não sei. Eu estou tão feliz porque quando a gente chegou aqui, tinha uma fila que literalmente atravessava a rua. E aí, graças ao nosso querido Lisbon Card, a gente pulou essa fila e veio direto. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com ele. Porque está um sol arretado. Eu definitivamente não queria... Não está calor. Não, não vai estar calor. Eu falei que está um sol arretado. Ok, está um sol bonito. Vivo. Não, sol... Desculpa. Tem um pleonazo nessa frase. Não pode ter um sol bonito. Não, pleonazo. Exatamente. Todo sol é bonito. Está vendo como eu estou um caco? Tem uma contradição na sua frase. Não tem sol bonito. Sol é tristeza. É dor, é calor. Nada feito. Nada feito. Olha que dia maravilhoso. Está um frisinho com o sol. É o melhor clima. Que dia maravilhoso. Está ruim de filmar. Está todo de casaco. Não vai ficar todo queimado depois. Mas o mostreiro é maravilhoso. Ah, isso ele é. Isso ele é, sem sombra de dúvida. Nossa, deixa eu ver se eu fecho aqui. Cara, isso é o mínimo que dá para abrir a lente. Isso é o mais escuro que ela fica. Vocês têm noção. Eu estou vendo aqui na telhinha como está desesperadamente claro. E isso é o mais escuro que essa câmera consegue deixar. Porque o sol está de rachar. Está lindo. Bom, vamos seguir viagem? Vamos seguir viagem. E... Tinha alguma coisa que eu ia falar. Falei da fila que estava gigantesca. A gente falou do mosteiro. O que você sabe desse mosteiro? É um mosteiro bem antigo. E tem uma exposição contando sobre ele aqui dentro. Uh. Ok. Vamos nessa então. Vamos nessa. Falei da fila que está chegando no vídeo. Olá. Olá. Estamos acabando agora o nosso... Férias. É, nossas férias. Mas é o nosso terceiro ou quarto dia em Portugal? Eu acho que é o segundo, na verdade. Porque a gente chegou em um e morreu. Certo. É... Que aí foi o dia que a gente fez o review de Londres. Beleza. Ah, e depois a gente fez o vídeo falando do... Do... Castelo de São Jorge. Isso. E mais alguns lugares que eu não lembro. Depois do terceiro dia foi com a Natália. Hoje é o quarto dia em Portugal. Não, Castelo de São Jorge foi com a Natália. Hoje é o segundo dia. Oh. Ok. Estou com sono. Estou percebendo. Na real. Estou com sono é uma boa definição, viu? A gente está... Estou acabando as energias, assim. Talvez... Talvez viajar 15 dias seguidos seja um pouco demais. Para velho. Para velho. Esse negócio... Para velho é fora de forma. Porque essa parada a gente está andando 12 a 15 km por dia todo dia. Primeiro dia, não, estou, 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 estou legal. Segundo dia, estou bacana. Terceiro dia, deu uma cansadinha. Décimo terceiro dia. Meu Deus, eu quero morrer. Nem está mais parecendo a ideia tão ruim assim perder o rolê para... Dormir. É. É, a gente não está mais acordando tão cedo. O fato é que... Pois é. Mas a gente ainda está conhecendo Portugal e passeando. Pois é. E está legal. Hoje nós fomos para o... Mosteiro dos Jerônimos. Está difícil eu enquadrar nisso nós dois. Acho que a posição aqui com a mão fica desconfortável. Ele vai voltando sozinho. Essa é a posição natural com a minha mão reta. Você quer que eu sinta do outro lado? Não. Está aqui. Pronto. É uma posição natural. Não, é uma posição natural. É ergonomia. É ergonomia. Se eu deixo meu pulso confortável, ele fica assim. Só que aí você está meio fora de enquadramento. Se eu viro para cá, aí está beleza. Tá. Então, nós fomos para o mosteiro de Jerônimos. Construído em 1501. Começou a ser construído em 1501. Ah, sim. O negócio daquele tamanho, com aquela quantidade de detalhes. Não, não. Os caras não faziam em um ano. Não, não. Hoje não faz em um ano. Hoje não faz em um ano. Naquela época, então. É, então. O mosteiro é importantíssimo, gigantesco. Todo trabalhado no fashion. Maravilhoso. Todos rococosados, assim. Todo cheio de firula. Contra oismo rococótica. Eu achei que é rococótico. Rococótica. Adorei o tema. Não sei se é, mas eu achei interessante chamar assim. De lá, nós fomos para a Torre de Belém. A Torre de Belém foi construída no meio do século XV. Sim. Originalmente, a função dela era proteger o... A ideia foi essa, de defesa da cidade. Exatamente. E assim, ela está bem na esquininha do Rio Tejo e ela tem duas porteiras viradas para o... Como se chama aquelas janelinhas? Quais janelinhas? Ah, aquela janelinha que está virada ali para aquela que tem 1,20m de altura. As guaritas lá. Isso. Tem duas guaritas viradas para o Rio Tejo, tem duas guaritas viradas para a terra. Cheia de canhão, cheia de tudo. E muito bacana também. Sim, eu achei fantástico que ela teve uma sucessão de funcionalidades, assim. Ela foi construída com a intenção de ser um prédio de defesa. E dali a pouco ela passou a ser uma prisão. Aí depois ela foi um... Um depósito. Um depósito. Virou um zil. Aí depois ela foi um quartel. Tipo, foi várias coisas. O que eu achei muito engraçado é que entre ela ser construída para defender o Rio e ela virar uma prisão, não deu, tipo, 50 anos. Bom, vai ver que eles pararam de querer defender a cidade e começaram só a aprisionar quem entrava e pronto. E priu. Pô, mas... Caraca, mano. É a capital do seu império. Você vai parar de defender a cidade? Vai ver que arranjaram outros meios. Parece que tinha que ser o Castelo de São Jorge, né? É, pode ser. Pode ser. Se bem que a Torre de Belém ali está muito mais bem posicionada para defender um ataque pelo Rio. Concordo. Aí a Torre de Belém nos ensinou uma parada aqui sobre Portugal que me lembro muito de São Paulo. O metrô funciona muito bem. É bom, bonito e barato. Mas ele só pega um pedacinho da cidade. Que lugar longe fora de mão? Pois é. Para a gente que é turista, a gente teve que pegar dois ônibus para ir. Tecnicamente foi um ônibus e um bondinho. É. E na volta eu falei, foda-se, vamos pegar um Uber. Até o metrô, veja bem. Porque até o lugar que a gente queria ir, sem pensões. O Uber até o metrô deu 40 reais. Então, o rolê foi um... Foi cansativo. Aí o plano que a gente tinha para depois disso... Ah, é. Surpreendentemente a Torre de Belém não tem Pastel de Belém. Eu fiquei embasbacado com isso, porque eu achava que a Torre de Belém fosse algum tipo de mosteiro, algum edifício religioso, que fosse um convento, alguma coisa. Não, 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 é um edifício militar. Não está incluindo nenhum tipo de docinho. Inclusive, em Malemar tem restaurante ali perto. Tem cafés. Tem, tem vários cafés, tem a sorbeteria e... Tem, frio. Puxa, uma parada que depois que a gente usou, eu falei, eu devia ter filmado isso. Banheiro público. O banheiro público daqui é sensacional. Eu fiquei muito feliz. O banheiro público parece... Lembra da Tartarugas Ninja? Aquela cápsula... Que ele engolia para o subterrâneo. Isso, exatamente, exatamente. Parece uma daquelas. Aí você coloca 10 centavos para ele abrir a porta e ele, ó... 10 centavos. 10 centavos de euro. É, 10 centavos de euro, na verdade. Dá 30 centavos. Ainda achei muito válido. Aí você entra, faz o que você tem que fazer. Já paguei mais caro na barra funda para um serviço menos satisfatório. Aí você entra, faz o que tem que fazer. Aí quando você sai, a porta fecha e ele ainda mostra que está ocupado. E aí você escuta que sai um jato d'água fervente, global generalizado, para desinfetar o banheiro. E aí quando a porta abre, ele está levemente umedecido, mas limpo. Está ridiculamente limpo, assim. Você olha e fala, uau, e sério que isso é um banheiro público? Pois é. Essa ideia de usar jato de água quente. Eu acho que deve ser algum tipo de vape. Deve ser, deve ser. Dentro do banheirinho lá. Porque é de verdade. O cara tem que fazer algum esforço para conseguir... Tem um mini funcionário no teto, olhando tudo para ver quanto mais vai ser. Tem um gnomo. Tem um elfo doméstico. Aham, tem um elfo doméstico, pode crer. Aí o plano original de lá era a gente fazer o oceanário e o teleférico. Mas aí a gente descobriu que o oceanário é pago e o teleférico também. E fora de mão. A gente conseguiu um Uber até o metrô mais próximo da Torre de Belém. E de lá para o oceanário a gente ia levar tipo 40, 50 minutos de metrô. É, para quem é de São Paulo entender, é como se o metrô mais próximo da Torre de Belém fosse na linha Amarela. Lilás. Na linha Lilás. E o metrô do oceanário fosse... Do Curuvi. Esse era exatamente o exemplo que eu ia dar. É, é. A gente falou do outro lado, ia fazer três baldeação, atravessar todas as linhas gigantescas. Aí a gente falou, cara, putz, já era quase quatro horas. O lugar fechasse, você falou, pô, vou chegar num cenário, faltando uma hora para fechar. Não vai ver nada. É. Se for para olhar peixe, então a gente vai olhar peixe num restaurante de peixe, que vale muito mais a pena. É bem, bem, bem justo. Que já estava do lado de onde a gente estava, inclusive. Sim. Aí, num restaurante, os caras não estavam muito felizes com a ideia de filmar nada lá dentro. E aí a gente não está indo filmando, não selfieando, não nada. Mas comemos um prato. Eu até postei foto no Instagram do... Dos instrumentos cirúrgicos que trouxeram para a gente. Será que eu trouxe no Instagram? Eu mandei só para os apoiadores fazendo registro. Eu acho que você só mandou para os apoiadores. Bom, é... Mandaram para a gente um jogo de... Parecia que a gente ia ter aula de odontologia. Que a gente ia arrancar os dentes do caranguejo. Tinha boticão, tinha uns alicates, umas alavancas, umas prenses. Vinha tabuinha, martelinho, dois boticão e dois cutucador, que era muito útil. E eu não sei se aquilo era um cutucador ou se aquilo era uma alavanca para forçar a ostra a abrir. Pode ser, eu não tinha pensado nisso. De qualquer forma, a gente recebeu, assim, basta dizer que o rei tritão não vai ficar feliz se a gente entrar na água esses dias. Não seremos mais bem-vindos em Atlântida. Não, não. Mano, para você ter noção, sobrou salmão grelhado. Salmão não sobrou não, vixe. Não sobrou salmão? Não, eu comei, matei o salmão. Sobrou ceviche de salmão. Sobrou ceviche de salmão. É, ceviche sobrou. Mas, tudo que nada estava naquele prato. O cara que falou que aquele era um prato para duas pessoas, foi o seguinte. A gente sentou no mesmo para duas pessoas. Aí falou, queremos aqui esse prato que é a tábua marinha para duas pessoas. Aí daqui a pouco volta a garçonete e fala, escuta, vocês podem trocar de mesa, por favor? Por quê? Qual o problema dessa mesa? É que a tábua marinha para duas pessoas é grande demais, não vai caber nessa mesa. A gente falou, é hoje. Falou, bom, da hora, da hora. E assim, a gente conseguiu comer 90% do prato em duas pessoas. Mas o cara que falou que ele para duas pessoas é um frio da puta. Porque quando ele terminou de comer, o prato estava todo frio já. Já estava. A sorte é que tinha bastante coisa fria mesmo. Sim. Mas, é. Pô, lagosta fria. Nossa, agora vai ser o selo de babaca da minha vida. Lagosta fria não é tão bom. É, isso foi o selo de babaca. É, mas... Estava quentinha, cara. Caranguejo, caranguejo, frio é outro que é salgado. Eu como frio, salgado, doce, salgado, frio, quente. Eu não sei mais o que eu estou falando. Caranguejo com caramelo deve ser uma delícia. Deve ser bom mesmo, cara. Pior que deve ser bom mesmo. Burra é foda. E aí... Bom, e aí foi isso. Aí a gente passou na rodovia... Na rodovia... Na ferroviária. Para ver a passagem que amanhã a gente vai para Évora. Essa aqui está dizendo que tem uma catedral feita de ossos humanos lá em Évora. Estou doido para ver isso aí. Estou doido para mostrar para vocês isso aí. E aí a gente falou, não, vamos passar na ferroviária que a gente já viu como funciona o bilhete. Aí a gente viu como funciona. E aí, por causa disso, a gente chegou um minuto atrasado para o trem. Para vir aqui e estamos esperando o próximo trem que vai passar em 58 minutos agora. É isso aí, passa rápido. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 57 minutos. A boa é que a Isis comprou um suíte agora, então dá para... Bom, um de nós vai ter o que fazer. Enquanto a outra vai estar gritando, Deba, devolve o meu suíte que ele é meu. Ei! Oi? Como assim, criatura? Estou errado? Eu espero que esteja para o seu próprio bem. Bom, eu sou o maior e mais forte que os conhecimentos advocatistas não funcionam em Portugal. Quem disse? Existe equivalência? Aham. Ah, merda. Bom, então pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês não gostaram, deixe seu joinha. Se não curtiu, deixe seu desjoinha. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixe ele aqui embaixo para a gente ver. E se você gosta da bagunça que a gente faz, gosta do conteúdo que a gente produz, tem um link para o apoio aqui na descrição. Através dele você dá uma contribuição financeira para o canal e participa de grupos exclusivos, uma série de... Cara, enquanto eu estou aqui na Europa, basicamente os únicos grupos que eu estou acompanhando são os grupos de apoiadores fazendo a edição. Sim, é verdade. E mesmo assim, não tão bem quanto eu deveria, tenho o que dizer. E se você tiver alguma dica de jogo para o suíte, eu estou aceitando. Pode por aí. Ah, é importante notar. Eles não gostam de jogos em 3D. Então, Zelda e Mario estão fora. E aí acabou o meu repertório de suíte. Pessoal, espero que tenham se divertido. Até a próxima. Eu tento não ter ideia escrota, mas se liga. Essa roldana, ela de fato... Olha aí, ó. Ela de fato está conectada nas correntes que estão na ponte levadista ali embaixo. Ou seja, se juntam uns 3 ou 4 moleques animados de fazer merda, dá para fechar o portão da torre de Belém. E como isso é de fato uma torre militar feita para resistir a invasões, ia ser um saco para a polícia conseguir invadir e tirar os caras daqui de dentro. Não, 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 não.